Gente, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre os benefícios da cana-de-açúcar. Peraí, Pedro, peraí, 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 peraí. Eu já ouvi você falar muitas vezes que o açúcar é muito maléfico para a saúde. E realmente é maléfico para a saúde. Deixa eu explicar para você aqui sobre a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi responsável, digamos assim, para o crescimento do Brasil. Você sabe disso. Mas eu não quero falar sobre o açúcar em si. E nem sobre o sumo da cana-de-açúcar em si, que é aquela coisa bem grossa, que é o caule da cana-de-açúcar. Nem sobre o que a gente chama aqui em Minas Gerais de caldo de cana. O nome aqui em Minas Gerais para o caldo de cana, que muita gente gosta de tomar caldo de cana, mas é muito doce, tem açúcar, o açúcar sai dali, então para muitas pessoas não faz bem. E muita gente gosta de tomar esse suco da cana, que aqui a gente chama de garapa, garapa da cana. Mas eu não quero falar sobre a garapa da cana, eu não quero falar sobre o açúcar da cana, Eu quero falar sobre a folha da cana-de-açúcar. A folha da cana-de-açúcar, ela é muito interessante, promissora, e muita gente já provou o benefício no que diz respeito à pressão arterial. Então, ela é uma substância hipotensiva, o que é isso? Ela faz com que você baixe a pressão. Então, é usado o chá, a infusão, o decocto, porque é uma folha mais grossa, mais dura, Então, você deixa em decoquição, você deixa cozinhar por uns 5 minutos, 10 minutos, a folha da cana-de-açúcar. A folha da cana-de-açúcar, para melhorar a pressão. Pessoas que têm pressão arterial alta, vão se beneficiar com o chá da folha da cana-de-açúcar. Você sabe que a folha da cana-de-açúcar é muito grande, né? Então, você não precisa usar uma folha inteira. Você vai usar um pedaço médio da folha e vai fazer em decocto, como eu expliquei agora há pouco. E vai tomar isso aí, duas a três vezes por dia, para ajudar a melhorar. Você que tem a pressão arterial descontrolada, eu tenho vários vídeos falando sobre pressão arterial aqui no canal. que muitas vezes pode ser por falta de vitamina D, pode ser por falta de magnésio, pode ser por falta de exercício físico e por aí vai. Nesse vídeo específico, eu estou te dando um tratamento natural para a pressão arterial. A cana-de-açúcar, ela entra aqui no Brasil como uma boa renda financeira para os seus produtores. Você sabe disso, produzindo aí açúcar e além de produzir o açúcar, produz também o álcool. O álcool que você bota no seu carro, ele é produzido da cana-de-açúcar. O álcool que é usado nas indústrias farmacêuticas, também é produto aí da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar no Brasil, ela rende muito dinheiro, você sabe disso. É um dos produtos que, digamos, que fazem enriquecer o Brasil. Tratamentos naturais, naturopatia, terapias complementares alternativas. São técnicas incríveis que você pode aprender fazendo o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia, via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular, mais falacioterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Não perca tempo, se torne um profissional da área da saúde natural. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula, é o momento que o professor está transmitindo. E isso é muito interessante, porque você pode ter aquele contato, digamos que, frente a frente, via internet, com o seu professor, no momento que ele está transmitindo a aula. Isso é muito interessante para você, digamos que, aperfeiçoar os conhecimentos que estão sendo passados para você, fazer as suas perguntas, seus questionamentos, introduzir algum ponto de vista. É muito interessante essa interação. Então, você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, faça a sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso. O telefone que está aí embaixo é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem de WhatsApp, falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Vai daqui a dois anos, já vai estar aí com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural.